Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, eu sou o Diego Gimenez e eu vejo a mercado desta quinta-feira, 14 de setembro, já está no ar, você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. As bolsas europeias e futuros americanos negociam em alta na manhã de hoje. Os investidores repercutem dados de inflação nos Estados Unidos dentro do esperado pelo mercado. Os investidores têm como certo uma pausa no ciclo de alta nos juros americanos na reunião da próxima semana. A postura para novembro, contudo, é colocada em dúvida e acrescenta incertezas ao mercado financeiro. O FED pode aumentar ou não as taxas de juros daqui dois meses. Na Europa, o Banco Central Europeu se reúne hoje e deve decidir os rumos da política monetária do bloco. A expectativa é de que o comitê não altere as taxas de juros na Europa, ainda que exista uma pequena possibilidade de um novo aumento nesses juros. Aqui no Brasil, Ibovespa subiu 0,2%. Ontem, o dólar comercial caiu 0,8%, cotada a R$ 4,91. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo aqui no Veja Mercado o sócio e gestor de ações da Perfim, Alexandre Sanabai. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um grande prazer tê-lo conosco. Bom dia, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Alexandre, começo falando sobre o nosso cenário de Bolsa de Valores aqui no Brasil. A gente enxerga uma aversão ao risco, especialmente no mercado brasileiro, desde o início de agosto. Coincidentemente, no mesmo momento em que o Banco Central iniciou os cortes nas taxas de juros do país. Essa aversão ao risco se dá em razão de fatores internos ou externos. A postura do Banco Central em novembro, que já é o próximo horizonte do mercado financeiro, ela pode impactar de que maneira a nossa Bolsa de Valores? legal, boa pergunta. Apesar da gente ter visto vários ruídos internos, principalmente ligados aí à questão tributária das empresas, muito questionamento, enfim, de benefícios fiscais, ICMS e outras coisas. O maior impacto que a gente viu nesse último mês, na verdade, está relacionado ao mercado externo. O principal fator, um dos principais indicadores que a gente olha, né, para o mercado estar avesso ao risco ou, né, querendo ter mais, aumentar o apetite a risco, né, um deles é o título de 10 anos americano. No meio do mês passado, né, a gente viu, no meio, para o final do mês, a gente viu que esse título começou a ter a sua taxa de juros, né, o 10 anos, título de 10 anos, começou a ter a sua taxa de juros começou a subir, começou a se elevar. E esse movimento, né, ele pode acontecer por vários fatores, países, geralmente, ele está ligado a uma expectativa, uma deterioração do cenário de inflação, né, isso vale para todos os países, mas especificamente, né, que aconteceu no mês passado nos Estados Unidos, na minha visão, é que os Estados Unidos tomou um downgrade, né, da sua perspectiva fiscal pela FIT, e isso acabou deixando os investidores, né, que carregam muitos títulos de juros americanos, né, que são vistos aí como o zero risco, né, o ativo de menos risco na economia, começaram a ficar um pouco incomodados e alguns bolsos que carregam muito esses títulos, que são investidores japoneses, chineses, árabes, começaram a vender, né, esse título, e quando isso acontece, né, quase como um fator técnico, a taxa de juros sobe. E os juros americanos subindo, eles acabam dragando, né, liquidez dos ativos de risco. Então, eu vejo que foi um fator técnico, né, que eu entendo ser um pouco mais pontual, tá? Certo, Alexandre, temos uma perspectiva aqui no Brasil de cortes nas taxas de juros, e lá fora, de valorização nos preços das commodities, sobretudo o petróleo, voltou a bater a marca de 90 dólares por barril, pela primeira vez desde o ano passado. E ainda temos as incertezas lá nos Estados Unidos, como você mencionou há pouco. Como equilibrar esses fatores na balança e quais setores privilegiar nas carteiras de investimento? Legal. É, eu acho que a gente começou, né, a ver aqui no Brasil o ciclo de queda de juros, né, com 0,5%. Muito provavelmente está se consolidando um cenário onde a gente vai ver, provavelmente, mais uma queda aí de 0,5%, e a gente provavelmente vai ver também um ciclo relativamente longo de queda de juros aqui no Brasil. Muita gente comentando, talvez os mais conservadores, que o juros vai chegar num piso aí perto de 10%, quem está um pouquinho mais otimista, acha que ele pode chegar mais perto de um patamar de 8,5%, talvez 8%. Eu, talvez, estou um pouco mais com o segundo grupo, né, que eu acho que os juros vão ter um ciclo um pouquinho mais longo aí, de juros que vão atingir um patamar perto de 9%, um pouquinho abaixo. E os setores mais sensíveis a um ciclo de juros, né, em queda, acabam sendo, que se beneficiam mais, acabam sendo os setores ligados ao ciclo doméstico, né, então, o próprio varejo, né, as empresas de bens de consumo e afins. Então, a gente está, né, tem na carteira uma exposição maior, né, a esse perfil, a esse tipo de setor. Por outro lado, dentro desse, né, desse perfil, eu acho que tem dois perfis de empresa que a gente tem que analisar bem. Um, são as empresas que já estão tendo resultados positivos, né, conseguiram passar um ciclo aí mesmo com juros altos e conseguiram, né, mostrar resultados bons. E, conforme os juros caem, só vão acelerar os seus resultados positivos. E tem um outro grupo, que é um grupo de, vamos dizer, que eu chamo assim, que começam a se beneficiar num ciclo posterior, né, num ciclo longo, que aí acho que é um varejo mais ligado à venda de eletrônicos, semiduráveis. Então, esse é um tipo, um perfil de empresa que, nesse momento, eu não gosto muito de ter no portfólio, tá? Essas empresas de recuperação de ciclo longo. Eu acho que a gente está para ter, né, as empresas que já estão bem, já estão dando aí resultados, lucros robustos. Só para complementar, se for um cenário externo, é bem interessante a gente ver o petróleo, né, voltando aí para os patamares aí, né, perto aí dos 90 dólares. O próprio minério de ferro, né, que está abatendo aí os 120 dólares. cada um com a sua dinâmica um pouco diferente. O petróleo, né, em razões aí da... do corte, né, de produção dos ares. Então, assim, eu acho que algumas empresas que, dentro do setor de petróleo, a gente prefere as chamadas empresas júniors, né, de petróleo, a que estão com a sua produção num estágio ali um pouco menos consolidado. chamam a atenção. Eu acho que a própria Petrobras, né, após o evento aí do último reajuste, que foi muito importante, também volta a ficar no radar, assim, de uma forma saudável, né, em termos de governança corporativa. E as ações da Vale também me parecem hoje estar completamente fora do radar, com o minério de ferro num patamar bem elevado. Então, eu acho que o ceticismo é muito grande vis-à-vis os fundamentos, então também me chama a atenção, tá? Certo, Alexandre, você mencionou o varejo na sua resposta. Para contextualizar um pouco, quero falar desse setor. A Americanas está em recuperação judicial. A Via Varejo pretende levantar a capital, anunciou há pouco, que levantou pouco mais de 600 milhões de reais numa emissão de ações, um número abaixo do projetado inicialmente pela companhia. E há um, dois, três milhas, embora de outro segmento, também enfrenta dificuldades seríssimas de mercado. O varejo, portanto, é uma alternativa de investimentos, ou ele deve ser evitado? Como é que essa crise pode impactar o setor, e pode impactar também a atração de investimentos, a compra das ações pelos investidores desse setor específico? Boa complementação, né, do que eu estava falando. O varejo, né, se a gente fosse colocar nesse ciclo mais de recuperação de longo prazo, ou um ciclo já de recuperação curta, ou quase, né, não precisou de recuperação, tem empresas dentro desse grupo, né, que continuam a ter bons resultados, que talvez um perfil, uma característica, que chama atenção comum, são empresas que têm uma exposição ao público mais de alta renda, ou seja, a gente passou, né, num cenário, no setor de consumo, varejo, onde a inflação alta comeu muita renda disponível, as pessoas se restringiram a consumir, né, de uma forma importante, e quem se restringiu menos, ou continuou a ter fôlego para consumir, foi, né, a classe alta. Então, você tem algumas empresas, né, listadas na Bolsa, que têm essa característica de estar muito exposta, ou mais exposta, a classe mais alta. Então, nesse momento, é uma característica interessante, né, você pega, por exemplo, empresas aí do setor de joalheria, né, listadas na Bolsa, eu acho que se a gente acompanha aí os resultados dela durante esse ciclo difícil dos últimos dois anos, né, de juros subindo, esse setor teve resultados muito bons, os resultados foram muito resilientes, né, margens boas, constantes, estáveis, crescimento de receita, crescimento de lucro. Então, é uma característica e perfil de empresa que a gente gosta. Você tem no varejo vestuário algumas empresas listadas na Bolsa também, que têm um perfil mais voltado também para alta renda, então, que tem aí, né, mostrar aí também uma resiliência muito grande, né, então, alguns nomes, não necessariamente estão no nosso portfólio, mas só para dar exemplo, né, é o caso da Arezzo, o caso da Soma e o caso da Treckenfield, e aí, em detrimento, né, desse varejo de recuperação do ciclo longo, que é eletrônicos, né, bens semiduráveis, móveis, geladeira, linha branca, linha marrom, por quê? Porque os resultados hoje estão bem aquém, né, dos seus melhores dias, para falar a verdade, estão, na verdade, bem negativos, e aí a gente teve impactos, né, como a gente viu aí no caso da Via Varejo, no caso da Americanos, uma questão, né, de governança aí, que acabou pegando muito, mas essa questão da governança que alguma hora ia acontecer, ela foi antecipada, né, por um ciclo muito difícil de vendas, e obviamente que, né, isso impactou a alavancagem, e aí, em algum momento, ficou difícil de continuar, vamos dizer assim, né, mantendo ali, né, as práticas mais agressivas. E a própria, enfim, né, as empresas aí do setor, né, ligados a eletrônicos, eu acho que estão tendo um momento aí de ciclo complicado. Legal, troco de assunto, troco de setor, quero entender na sua avaliação, na sua visão, como é que essas incertezas, essa recente aversão ao risco no Brasil, podem atingir as chamadas small caps, as empresas menores listadas em bolsa. Elas são uma alternativa de investimentos, uma alternativa para aumentar a lucratividade, ou os riscos embutidos são muito elevados nesse momento? É, o... Small caps no momento, né, de aversão ao risco, estatisticamente, historicamente, acabam sofrendo mais. Só que, enfim, também são momentos que podem aparecer boas oportunidades aí, com a queda do preço das ações. Eu acho que a gente generalizar, né, a small cap, se a gente generalizar, né, a gente acaba indo para essa conclusão que eu comentei, né, a small caps, né, underperform em períodos aí de, que a gente chama de risk-off, né, ou seja, que onde o mercado está mais averso ao risco. Por outro lado, são momentos que a gente tem que ficar atento, porque como os preços acabam sofrendo, de forma generalizada, aparecem aí boas oportunidades. E no Brasil, enfim, né, as small caps estão em... nos setores mais diversos possíveis, né, enfim, do varejo, às indústrias, ao agronegócio, à financeira, ao setor financeiro, entre outros. Então, eu acho que tem, né, boas oportunidades aí, a gente, especificamente, dá uma parcela menor do portfólio, mas está mais exposto aí ao setor industrial e também ao setor ligado à indústria, né, de bens de consumo. Certo. Falando sobre siderúrgicas e mineradoras, a China anunciou hoje uma redução nas chamadas taxas de compulsório bancário, que determinam os níveis das reservas dos bancos chineses. À medida que, ainda que marginal, é mais uma para estimular a economia. Quero entender na sua avaliação se o cenário de momento para siderúrgicas e mineradoras é positivo ou negativo. É, eu acho que eu vou, eu vou me concentrar mais, falar das mineradoras, que acho que, nesse momento, me chamam mais atenção para uma oportunidade. O que está acontecendo na China? A China já vem, nos últimos aí, dois anos, ou dois anos e meio, apresentando resultados no setor imobiliário, resultados decrescentes, né, ou uma desaceleração, né, de uma forma consolidada. E isso vem preocupando os investidores, porque o setor imobiliário é uma fonte importante, né, de reserva de valor para a sociedade, né, os chineses têm uma parte da poupança, né, que carregam aí em forma de ativos imobiliários. Em alguns momentos, isso virou, né, até pontos de especulação imobiliária. E é um setor, enfim, que carrega um peso, né, no PIB bastante grande. E os resultados têm, né, se mostrado aí relativamente fracos. O impacto, né, a segunda derivada, né, desse cenário que eu comentei, se acaba indo a primeira derivada para o setor siderúrgico, né, aços longos. E a segunda derivada está ligada ao setor, né, de fornecedores, né, da cadeia de aço, que é as mineradoras, né, no caso aí, no Brasil, a Vale. Então, com isso, né, com esse cenário mais difícil, né, em termos do setor imobiliário na China, o mercado ficou bastante cético, né, com a perspectiva, né, principalmente do preço do minério para a Vale. As ações da Vale, que em algum momento, no começo do ano, chegaram a atingir aí uma cotação próxima aí de uns 96, 97 reais, caíram também para algum momento aí nos últimos, né, nos últimos, talvez um mês, um mês e pouquinho, para uma mínima, né, perto de 60 reais, implicando esse cenário mais difícil. Porém, você vai falar, bom, e o preço do minério de ferro? O preço do minério de ferro chegou em algum momento a ter uma queda mais acentuada, para baixo, talvez um pouquinho abaixo do patamar de 100 dólares a tonelada, refletindo esse cenário mais difícil. Só que, nas últimas semanas, ele voltou, né, a apresentar uma resiliência, uma força maior, e voltou a subir para perto de 120 dólares a tonelada. O que que o mercado começou a perceber, e eu acho que ainda, apesar de começar a refletir no preço do minério, ainda está longe de refletir no preço da Vale, é que o mercado de aço na China, né, de siderurgia, não necessariamente aço longo, mas também faz parte, ele está bastante forte, os volumes de produção de aço na China estão muito fortes. Aí você fala, bom, mas não está sendo consumido internamente para o setor imobiliário. Sim, é verdade. Então, o que que a China tem feito? Exportado muito aço, e o aço tem inundado, né, outros países, aqui o nosso caso, o Brasil é uma verdade, e isso tem dado resiliência para o preço do minério. Então, acho que a Vale, nesse momento, é uma opção interessante, e bem fora do radar. Legal, Alexandre, o governo federal tem como meta zerar o déficit fiscal do país no ano que vem, mas grande parte do mercado enxerga esse objetivo com certo ceticismo. Quero entender que tipo de sinal, que tipo de recado lá de Brasil viram o mercado à guarda, e como é que eles podem interferir nos preços dos ativos listados na Bolsa de Valores? É uma ótima pergunta ligada ao cenário macro. Eu acho que existe, bom, existia primeiro uma promessa, né, logo na entrada do governo, que o mercado estava bastante cético, depois foi apresentado aí o substituto do arcabouço fiscal, junto com o orçamento, então eu acho que existe sim uma boa vontade do mercado em querer acreditar, né, e querer colocar isso no preço, né, que o governo vai conseguir entregar muito próximo aí do déficit fiscal zero no ano que vem. Os sinais para a gente acompanhar estão muito ligados, né, esse tema super quente que a gente está acompanhando agora, ligado aí à reforma tributária fiscal, e o que a gente está vendo aqui tem existido um esforço muito grande, até um pouco, talvez, um pouco descoordenado, de esforço de aumento da carga tributária, apesar, né, de, na mídia, né, comenta-se muito que não, não vai haver um reforço, um aumento da carga tributária, é na prática com, se a gente colocar todas as medidas, né, que estão sendo aí comentadas na mídia, né, e cada semana aparece, enfim, um esforço ou uma medida potencialmente nova, é, os riscos, né, que a gente vê do lado, né, das empresas, da sociedade, é que sim, essencialmente, a carga tributária de uma maneira relevante, então, às vezes, pode não ser necessariamente um aumento na taxa de tributação, mas pode ser um fim de um benefício fiscal, por exemplo, né, que não deixa de ser um aumento da carga tributária para algum setor, alguma empresa. Então, a gente vê que o governo está tendo um esforço muito grande, e aí, óbvio, esse esforço muito grande de aumento da carga é para sim tentar entregar, né, um déficit zero. Agora, a questão é o quanto que a sociedade, né, refletida aí pelo Congresso, vai aceitar, né, todo esse aumento, fim de subsídios, né, e afins. Então, enfim, é uma questão que eu acho que hoje não dá para bater o martelo e dizer que vão entregar, eu acho que existem sinais sim, um esforço que a fazenda está querendo entregar, mas, por outro lado, eu acho que tem um Congresso ali que precisa, né, ter uma negociação, e acho que o Congresso hoje está equilibrado, né, ele entende que, de um lado, também não dá para aumentar, super aumentar a carga, que no Brasil é o Jômito Alto, mas também não dá para entregar, né, um orçamento com déficit, tá, então, eu vejo ainda com uma relativa probabilidade uma entrega aí muito próxima aí do déficit zero, Perfeito, Alexandre, para fechar o nosso programa, temos alguns fatores aqui que a gente colocou na mesa ao longo do programa, reforma tributária, meta de zerar o déficit fiscal, perspectiva de cortes nos juros brasileiros, e ainda algumas incertezas nos Estados Unidos. Pensando até o final do ano, quais fatores que ainda não estão no radar do mercado, que ainda não estão precificados na Bolsa de Valores, podem surpreender, destravar valor da nossa Bolsa, e do lado oposto, o que pode travar, de vez, o mercado de renda variável? É, o, eu acho que o, o fator que a gente começou comentando, né, o juros americano, existe, teve um estresse pontual, né, quase técnico, né, porque que os juros subiram, mas existe sim uma perspectiva, né, que nos próximos seis meses, seis, sete meses, a gente comece a ter bons sinais, né, de uma queda dos juros americanos, é, e qualquer mudança nesse cenário base, né, que prolongue aí um cenário de uma inflação, ou de uma resiliência, de uma atividade mais forte nos Estados Unidos, e faça com que os investidores entendam que os juros não vai cair, né, nesse, nessa, nessa perspectiva de tempo que eu comentei, eu acho que pode ser uma fonte, uma fonte de estresse, né, para o mercado, e aí acaba sendo uma fonte, né, de estresse para, para a grande parte dos ativos de risco, né, então, mercados emergentes, Brasil, né, tá tudo no mesmo rolo. No Brasil, como eu comentei, eu acho que a gente está passando por um cenário bastante, né, perto do que foi os últimos dois anos e meio, acho que a gente está passando por um cenário de uma razoável previsibilidade, né, em termos de inflação e juros, cadentes, né, olhando aí talvez o próximo ano, ano e meio, isso, né, historicamente, né, e por fatores fundamentais, vão impulsionar, sim, né, uma retomada no fluxo para ativos de risco, né, de uma forma relevante, e eu acho que os solavancos, né, nesse processo de uma retomada para os ativos de risco, aqui olhando só o nosso mercado local, estão ligados a esses fatores das reformas, né, então você tem aí um primeiro fator, né, que a gente está discutindo agora que é a tributária, já começamos a ver algumas, algumas declarações, alguns sinais, né, tanto do executivo quanto do legislativo, comentando sobre, né, que a próxima reforma, bola da vez, que existe, sim, uma boa vontade para discutir uma reforma administrativa, que eu acho que aí é essencial, né, no Brasil, porque quando a gente discute os tributos, a gente está discutindo a receita, né, que o país vai ter com aqueles tributos, e quando a gente discute a reforma administrativa, a gente vai discutir as despesas que aquele país tem, né, com a sua estrutura, com a sua máquina, né, estatal. Então, eu acho essencial, eu acho que, enfim, uma reforma administrativa, por exemplo, está completamente fora do radar, né, e poderia ser um grande impulsionador. Por outro lado, né, a questão tributária, se mal conduzida, também pode emperrar bastante coisa, né, como eu falei, porque aí ela bate, né, numa, numa projeção de déficit fiscal ou não para o ano que vem, então pode ser também um percalço muito grande. Tá certo, Alexandre, quero agradecer sua presença aqui no Veja Mercado, foi um grande prazer e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Prazer, foi meu, obrigado. Valeu, até mais. Antes de encerrar o nosso programa, vamos ao que será assunto ao longo do dia na Bolsa de Valores. O Grupo Casas Bahia, antiga via varejo, anunciou uma emissão de novas ações no mercado e levantou 623 milhões de reais nessa emissão. Isso significa que teremos novas ações do Grupo Casas Bahia listadas na Bolsa de Valores. Cada investidor pagou o equivalente a 0,80 centavos pela ação do Grupo Casas Bahia. A expectativa da empresa era de levantar um bilhão de reais, portanto levantou menos do que o esperado. Além disso, temos uma surpresa lá na Europa, o Banco Central Europeu surpreendeu e aumentou as taxas de juros da Europa em 0,25 ponto percentual. As taxas agora estão em 4,5% ao ano. A expectativa do mercado era de que elas fossem mantidas na reunião desta quinta-feira. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abre o dia em queda de 0,3%, cotada a R$4,90. Já os futuros do índice Bovespa, que meda a temperatura do mercado antes da Bolsa abrir, negociou em alta de 1%. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Quero agradecer sua companhia, sua audiência e lembrá-lo sempre que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, transmitido nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Se inscreva para ser avisado assim que a gente entrar no ar. Ouça também o Veja Mercado pelo Spotify quando e onde quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã estou de volta e a gente se encontra aqui. Até lá! O Veja Mercado